O que eu fiz? Ela quer te matar, ela quer te comer, mano. Ela quer te comer, né, Fli? Vai, Mercy. Mercy, Mercy, Mercy. Vai, Fli, vai, Fli, vai, Fli. Não, não, Fli não, Fli não. Fli, Fli, Fli. Não, não. É porque Fli, você foge da luta. Ai, me, me, velho, quem Fli... Não, não, Fli. Você quer fugir? Eu não sei, o que eu faço, mano? Espera, se eu fosse você. Tá bom, então. Se você fosse eu, hein, cara, é uma tarefa difícil. Isso é verdade. Afinal, nem se eu quisesse, eu seria tão fulgoso. Pô, vai se foder. Ah, pelo menos eu não sou míope. Espera, espera. E também eu tenho mais anos de vida que você sobrando, né? Não, 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 não. É, uma coisa apenas. Espera, 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 só tá jogando um negócio branco em você. Vai, Fli, Fli. É porque... Ah, vamos embora, vamos embora, mulher. Vamos lá, vamos parar de brigar. Agora sim. Vai, mata ela, então, vai. Mate a roda, Fli. Mate a roda, Fli. É, sim. Mate a roda, Fli. Tomou uma jabiraca. Uou, uou. Tô, tu vai, fica aí. Uou, tu vai, fica aí. Meu Deus. Eu me sinto a ligar, porque se você poupasse ela, ia ser muito mais fácil, né, a luta. Uuuh, uuuh. Nossa. Ah, mano, vou morrer. Senhor, uuuh, uuuh, uuuh. Que isso, Lílian, que isso? O cara tá gemendo aí. É, 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 é. Ah, vou morrer. Não tem nada. Uuuh, uuh, uuh. Vou morrer aqui, vou morrer. Vou dar o meu melhor. É, é, é. Vou dar o meu melhor. Eu tô jogando Free Fire, eu, eu tô jogando Free Fire. Mano, eu falei, vou dar o meu melhor e eu fiquei paradão ali, o bagulho nem veio nenhum em mim. É, Free Fire, Free Fire, é. Dá mesmo, Igor, dá melhor, dá melhor. Eu vou dar o melhor pra ela aqui. Ih, que isso? Isso aí, cara, que é Hardcore, mano. Hardcore é a forma. Ela tá com pena de você, ela tá desviando os ataques. Ah, então vamos ser amigo. Ela tá desviando os ataques? É, você... Você fala isso, atacando ela. Mas eu vou parar, que eu não, eu apertei sem querer ali. Aí, agora... É que tal, funciona, mano. Ahn... Ixi... Vai tentando, é que agora ficou fácil, tenta... Vai em Spear, lá. Mesi... É, vai Spear. Ela vai ficar nisso daí por um tempo, daí eu acho que ela vai parar. Vou ficar em Spear, fico em Spear. É, vai Spear, vai Spear. É, vai indo, vai indo e Spear. É, fica apertando Spear. É, nossa, nossa, tô com dor de vida, ferrou. Oh, meu Deus, ainda bem que ela é piedosa. Ela é minha mãe, cara. E também é piedosa. Pô, peraí, não tem aquilo lá no Rulity J4, né, mano? Dela. Ela? É. Igor, cadê o Bolsonaro, cara? Cara, você ficaria triste. Ah. Então... Ah, já tô pensando. Ah lá, ela tá agindo ali, ó. Attack or run away. Agora vamos ser amigo, dá pra ser amigo agora? Você tem que continuar a Spear. Ela tá mudando o pensamento dela, você deve ser ver o que ela tá falando ali. O que é Spear, mano? Em português. É poupar. Ah, sim. Eu acho. Pare, ela disse. Então você... É porque ela não quer lutar com você, entendeu? Olha a carinha dela, ela tá triste. Tá, então eu vou ficar assim. É. Vai, me ataca, vai. Ó que musicona. Oi, Igor, vai nos ataques brancos pra não ver o que acontece? Será? Não, não. Você vai morrer. Ela tá triste. Acho que ela não é minha mãe, ela é minha namorada. Aí, acabou. Spear? Boa, ela... Ei, Spear, Spear. Ops, tarnou. Spear de novo. Spear, ou você quer matar ela. Ah, vai que tem como sair, né? Vou ficar infinitamente nisso. Só Spear, é só Spear. Agora... É porque ela tá com uma estourinha, né, cara? Ah, mano. Ah, não, não, não. Tá acabando, cara. Tá acabando. Patético. Não é? Eu não posso salvar... Patético. Uma única criança. É isso que eu entendi. Vai, você dubla ela agora. Não! Eu não entendo! Não sei, não sei. Não sei o resto. Produz aí pra mim. Aí, eu dublo. Você deveria... Não, você... Cada um faz a voz de um personagem. Não, não. Mas eu... Você deve estar muito infeliz, né? Você faz a voz dela, cara. É melhor. Eu faço a voz da principal, cara. Se tiver, né? Eu faço a voz da principal. Ai. Mas a minha aparece mais. Combina mais. Vai dizer, né? Você deve estar muito infeliz preso aqui embaixo. Ai, eu estou... As ruínas. Que? As ruínas são muito pequenas. Mas eu faço a voz de quem nessa fita? Que você não seja feita para elas. Eu não sei, William. Depois a gente vê. Não é certo pra você. Faz o Sans. Faz o lugar como esse. William, faz o Sans. Vamos deixar ele fazer o Sans, ó. Tá bom, tá bom. Tá bom. Então faz o Bolsonaro. Bolsonaro? É, William. Você é um bosta. Você é um lixo. Você é um idiota. Eu te fudei, companheiro do caralho. Nosso país está sofrendo. O povo não quer arma. O povo quer uma bomba atômica. Ah, não. Imita o Enés. O Enés. O nosso país não quer mais... O nosso país... Ah, não. Inconsinho, inconsinho. Vai, vai. Por que que você está falando de política do nada aqui? De político. Ah, a gente é burro. Então vai aí. Faz a voz dela. O povo não quer carapina. O povo quer cofar. O cara, enfim, enfim, enfim. O cara explodiu. O cara vai imitar o Luiz do Chico. Ô, mano. Vai ver ele na voz do Hitler. Não, não, não. Do Lula. Vai, vai. Ô, William. Imita a voz aí que você sabe, mano. Imita uma voz que você é profissional em imitar. Não, mano. Não, mano. Nenhuma. Nenhuma. Então você não tem talento. Você é um merda, meu. Não, não. Nenhuma. Meu Deus. Eu sei que você tem um talento, mano. Você já fez a chuca pra mim. Vê. Iiii. 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 Que feia. Eu prefiro ela triste. Fica mais bonita. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos explicar. Deus? Ah, que bonitinho. O que é a vida? Vamos buscar. Ah. Ah. A carinha dela de vagabundo. Tchau, tchau, mãe. Você nem parece comigo. O personagem que pareceu a Dory. Que dói. A Dory, na verdade. Mas, mãe, por que a gente tem chifre? Você é corna. Meu pai chifrou? Meu pai chifrou? O meu pai chifrou, né? Você vai embora daqui, vai. Crever. Muito crever. Crever. Eu tenho que ir embora mesmo. Isso é isso. William, mostra o seu talento aí, William. Vai, você tem que fazer. Cantar, canta aí. Não sei cantar, mãe. Cantar um funkzão aí. Canta aí, William. Canta assim, ó. Canta assim, ó. Pênis, pênis, pênis. Pênis na vagina, pênis, pênis na vagina. Ei, você é broxa. Minha irmã, minha mãe gritou comigo ainda, cara. Ela falou, ô, que isso, Igor? Gostei a boca aí, mano. Under Thales aí, ó. Under, o Thales? Joel Mask? Obe Fox? Under Thales, viu? Joel Mask? Foxy do Five Nights at Freddy's. Oh, meu Deus. Mano, mano. Mano, quieto, 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 quieto. Porra, que empenho aí. Mano. O que é isso? Cagou. Acho que foi o barco falido, mano. Acho que escorreu, mano. Acho que escorreu. Acho que escorreu, mano. Eita, o menino desviou do graveto. Nossa, eu sou muito maneiro, cara. Eu sou muito maneiro. Uau, você é radical, blá. Ai, ai, que medo. Ó, galera. Tá chegando a parte do William. Tá chegando a parte do William dublar. Tá chegando. Tá chegando a parte do William. Tem que se... Ô, William. Mostre seu potencial melhor na dublagem. É agora. Potencial melhor? Ai, caralho. É agora, galera. Ai, caralho. Olha os Under Thales, mano. Os Under Thales. Vai, vai. Diz aí, William. Caralho. William, diz aí. Como que é esse viado, hein? Não, não. Mas o que você acha que é? Como você acha que é? Humano, mano, mano. Não, não. Tá escrito ali, é bíblico. Ah, tá. Foi uma... Humano. Humano. É só ser a voz dele. Foda-se. Vai, cara. Vai, vai. Vai, fala aí, pô. Tem que dar um espaço pra você falar sozinho, vai. Vai, pô. Vai. O cara tá rindo aí. Mano, eu não sei. Eu tenho que ter uma noção de como que é a voz desse doente aí. Tem que saber como que é a voz desse doente. Olha pra cara dele. Olha pra cara dele. Tá cadendo feliz. Mostra a cara dele, então, porra. Eu sou cego, porra. O cara tá preto. Não, não, tem que... Vai, vai. Fala do seu jeito aí, então. Vai, vai. Improviso. Eu não sei inglês, pô. Eu não sei inglês. Lilia, Lilia, Lilia. Eu traduzo, eu traduzo pra você. Eu traduzo, traduzo. Ó, tá escrito. Você não sabe como cumprimentar um parceiro? O que que tá escrito? Você não sabe como cumprimentar um novo parceiro? Eu tenho TDAH, mano. Eu tenho TDAH, mano. Foda-se. Presta atenção. Você não sabe como cumprimentar um novo parceiro? Olha a volta. Vire-se. E mexa minha mão. E aperte minha mão, sei lá. Vire-se e aperte minha mão. Foda-se. Vire-se e aperte minha mão. Ah, meu peão. Vire-se e aperte minha pomba. Aqui é você. Ah, meu Deus. O cara tirou um negócio reto ali, mano. Ah, não. A voz dele. Mita aí. Vai, meu. Ó, a música, mano. Nem sabia que essa música era do Undertale. Meu prazer, mano. Mano, ué. Ah, o cara é doido, né? Vai, mita a risadinha, então. Vai, mita a risadinha ali. Vai. É só você fazer assim, mita. É assim que você faz a voz dele. É inglês, porra. Não sou bilíngue. Caralho. Você precisa saber inglês pra fazer um sono. Porra, mano. Calma. Ô, minha internet tá uma porra aqui, mano. Pobre. Ah, desculpia. Pobre. Pobre. Quê? Não vai, vai. Não vai. Fala, fala. O que que tá escrito aí? Vai, daí eu vou imitar, vai. Tá escrito o velho truque na mão. E aí, o velho truque na mão? Vai, só fala, mano. Pra que questionar o bagulho? Não, mano. Essa internet do Davi é uma bosta mesmo. O cara tá na casa do hacker. Mano, calma. Minha internet tá... Calma, mano. Não, não. Eu não tô na casa do hacker. Eu tô na casa da minha avó. O cara usa a internet do hacker, mano. Na casa da avó dele. O cara é um rato. O cara rouba a internet do hacker. É, mano. O cara tá lá na Inglaterra roubando a internet do menino. O cara tá na Inglaterra, enquanto o outro tá lá na União Soviética. Mano, mano, mano. É que eu sou dublador, né, meu? Tá claro, né? Então, dubla aí. Dubla aí, porra. Tá escrito o velho truque de almofada de pum na mão. Sai fora, mano. Sai fora. Tá louco? O cara, mano. O cara, mano. Sai fora, mano. Sai fora. Vai, é só forrar, mano. O cara fica questionando, velho. WTF? O velho truque de pum na mão, caralho. Ok, velho. E fala igual a rapaz dele. O velho truque de pum na mão. O velho truque de pum na mão. Fanta. Ah, você não sabe dizer o melhor personagem. O personagem... O personagem mais conhecido, cara. Você não vai conseguir dublar, cara. Então... Então eu não posso ser o personagem mais conhecido. Então eu não posso ser o personagem mais conhecido. Então eu não lê em inglês mesmo, porra. Depois da introdução é o personagem mais desconhecido. Ok. Ah, tanto faz. Ah, você é humano. Então, certo. É, isso é hilário. Eu sou o Sans. Sans de esqueleto. De esqueleto, porra. E atualmente, suponho... É... Assistir humanos agora. Posso dublar ele? Posso dublar ele? Mas você sabe... Mas eu sei... Pode, pode. Deixa o... Deixa o Fir dublar ele. Dubla, vai. Dubla aí, dubladora. Você... Eu sei ficar, você dubla a criança aí. Tá bom. Tá bom, não me capture, porra. Eu não... Eu não ligo realmente pra capturar ninguém. Ah, beleza. Agora é meu irmão, Papyrus. Ele é um fanático em caçar humanos. Ah, não! Ei! É... Eu acho que agora... Eu acabei por aqui. Ok! A gente... Cara... Eu tenho uma ideia. A gente já fez... Vá... Através dessa... 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 Essa cerca... Larga. Mano, acho que já tá na hora de terminar o episódio, mano. É, é isso que eu ia falar agora, mano. Trinta e sete minutos. Trinta e sete, cara. Onde tem um save aqui? O... 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 Papyrus! Ah, meu Deus! Papyrus! Papyrus Batata! Ah, não, 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 não. Começamos, é muito bom. Ah, é realmente legal. É realmente legal. O que é isso, mano? Começou aqui. Ah, meu Deus! É nós, eu e o grande Papy, o Papy, o Papa. É o Papyrus. Aquela ponte. Ah... Galera, vamos lendo tudo aí, beleza? A gente tá pulando. Vai pausando aí, galera. Vai pausando. Não, come on. Come on. Só vamos curtir a musiquinha. Que da hora. Não é melhor finalizar aqui e começar outro depois? É, é verdade. Não. Bora, bora, bora. Eu vou dividir isso aqui em dois episódios, cara. E continuando os próximos episódios. Peraí, mano. Bora fazer isso aqui, mano. Peraí, vamos fazer. Tá acabando aqui. Não, não, não. Bora fazer mais uns cinco minutos. Beleza. Pra, tipo, dividir e ficar vinte minutos. Tipo, dividir os dois vídeos no meio e ficar vinte minutos. Então, vamos recomeçar aqui. Não, não vai dar pra recomeçar aqui. Que bosta. Enfim. Vamos só aí. Tá, vamos só. Ah, perfeito! Perfeito! Dá pra gente terminar aqui, então. É. Bom, galera. É isso. Espero que vocês tenham mamado. Por favor, mano. Não me zoem. Eu fui muito zoado nesses últimos episódios aí. Mas, bom. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e tchau. Deem tchau aí. E se você é um fodinha, deixa o seu joinha. Eu não copiei isso, galera. É isso aí. E então... E aí, palô, galera. Puxa, puñe...